Asa Guiadora, de Araújo Figueiredo Maria, em troca dos meus tormentos, que são tão frios, que são tão frios, iguais aos ventos em rodopios no mar do sul, dize Maria, se eu nesse azul terei a graça de me encontrar contigo no mesmo abrigo, na turra e zebúrnia do luar. E se eu entrar no teu abrigo, na turra e zebúrnia do luar, terei a imensa felicidade de te beijar as mãos piedosas, as mãos formosas, miraculosas, muito mais planas de castidade do que as rosas? E se eu beijá-las, encontrarei alívio a todos os meus prantos e aos meus ais, que são tanto como os grãos do areal da praia nua, por onde correm os vendavais? Dizes que eu suba ao bergantim da lua, que é o teu bergantim de marfim, e não tema viajar por entre os sóis e as formosas estrelas diamantinas, nas regiões divinas, onde existem milhares de faróis. Mas quem me estenderá a mão banhada de doçuras? E quem me levará a essas grandes alturas, onde o teu bergantim de marfim, ao nosso olhar saudoso, esplêndido aparece? Prece, busca a asa amorosa, a asa feliz, a asa sagrada da prece, que é uma ave azul, e ela te levará aos longínquos espaços, na bendita cruzada, onde nada se ofusca, porque Jesus lá está no cruzeiro do sul, e a todos abre os braços. E por quem deve orar sob o fulgor dessa asa guiadora através dos longes infinitos? Ora pelos aflitos.